Oi gente, tudo bem com vocês? Oi gente! Hoje é sábado e nós estamos chegando na aulinha de natação da Olivia Tinha um tempinho que a gente não vinha Aí essa semana a gente voltou E essa já é a segunda vez nessa semana que a gente vem A Olivia estranhou um pouquinho Porque já tinha um tempinho que a gente não trazia ela Por causa dos horários que não estão batendo com os horários do Micos E essa é uma atividade que a gente gosta de fazer em família Oi princesa! A gente está um pouco atrasados Os bebês já estão na piscina Nós ainda vamos vestir essa princesa Opa! 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 A olhinha de natação foi um sucesso, nossa princesa amou, agora tá com fome, não é, meu amor? Oi, 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 você vai ajudar o papai a abrir a caixa? Vai ajudar o papai! Hoje chegou a nossa caixa com um novo aspirador que nós compramos. Nós compramos um super prático da Dyson, estamos muito empolgados. Tcharam, o nosso Dyson! Esse modelo sem cabo, porque agora com a Olivia, eu falei pro Mix, acho que a gente precisa de um novo aspirador, porque agora eu passo o dia todo aspirando a casa, porque ela come, suja muito, o lugar que ela come fica muito sujo. E esse aqui, eu achei uma opção muito boa, eu quero ajudar o papai. Aqui, Bolívia, vamos lá. A Olivia quer ajudar o papai. Agora tem um pouco de bateria, eu acho. Uou! Muito forte! Olivia! Olha a cara dela. Tô com medo, papai! Ela tá assustada. Chorou de medo, tadinha. Eu tava chorando. Tô com medo, mamãe, não conheço isso. Engraçado que ela não tem medo de aspirador. Eu uso aspirador todo dia. E ela tá com medo desse. É, a mamãe vai limpar a casa, filha. Aqui, a mamãe. E a mamãe vai limpar a casa, meu amor? Semana passada, a gente foi numa loja, na Media Market, que é uma loja super popular aqui na Holanda, muito boa, de eletrônicos, eletrodomésticos. E aí, a gente viu inúmeros modelos. A gente gostou demais desse aspirador. A gente tava só andando à toa na loja. Passamos e vimos esse aspirador. E na hora, eu e o Mix olhou assim, eu acho que a gente precisa de um aspirador desse. E aí, a gente começou a olhar na internet os modelos, qual a marca seria melhor. E eu tinha até falado lá no Instagram sobre o aspirador que a gente tava procurando. E muitos me indicaram o Dyson. Todo mundo falou, os reviews que eu vi na internet, ele é o melhor. Só que ele é muito caro. E não tava assim, nos planos da gente comprar um aspirador, mais de 100 euros. E aí, acabamos pagando 209 euros nesse aspirador, porque é algo que você compra uma vez só e tem pra muitos anos, né? A gente não espera quebrar um aspirador. O Mix está fazendo o teste e assim, ele é muito leve. Como é desse, eu canudo até ela fechar. É de feiro, né? Aham. Uau! Eu tô aqui cozinhando frutinhas, fazendo papinha de maçã, picando legumes, frutinhas pra Olivia pra congelar. E eu vou mostrar rapidinho pra vocês o que vocês vão ver no vídeo de introdução alimentar. Só por cima. Eu tô muito feliz com o resultado, eu faço isso toda semana. Eu reponho as coisas que estão faltando no congelador e eu já organizo e deixo tudo prontinho pra semana. Eu não ficar tão ocupada picando legumes pra Olivia. Então agora eu terminei, a Olivia vai papar. Aqui tá o papazinho dela, já cozinhei a vapor, tudo direitinho. E ela tá morrendo de fome. Então aqui, olha só, coloquei tudo picadinho no congelador. Eu até escrevo aqui no saquinho. Olha, aqui tem melão, frutinhas, batata. E aqui embaixo eu tenho alho poró, cebolinha. E é muito prático. O congelador cheio, tô super feliz com a organização de hoje. Ela agora já coloca a colherzinha na boquinha. Não é, meu amor? É, mamãe. Deixa a mamãe dar mais comidinha pra princesa. Hum, amei. Agora eu vou abrir o pacote que eu comprei pra Olivia. Foi só três itens. Mas eu sempre falo pra vocês que eu amo comprar as coisinhas da Olivia na loja H&M. E agora eu tô assim, entre Zara e H&M. Porque eu fui na Zara esses dias, comprei umas roupinhas lindas pra Olivia. E assim, eu pensava que a Zara era muito mais cara que a H&M. E não é tanto assim, não. Eles têm preços ótimos. Eu vi blusinhas lindas de 4 euros na Zara. Então, é. Agora eu tô assim, entre Zara e H&M. Eu gosto muito da C&A também, mas ultimamente eu tenho comprado mais na H&M e Zara. Eu comprei três laços pra Olivia. Isso aqui tava na promoção. Gente, esse pijaminha tava de 5 euros no site. Eu sempre fico de olho no site, porque eles colocam promoções ótimas. E aí eu comprei dois pijamas pra Olivia, mais os lacinhos. E esses são os pijaminhas. Tô apaixonada. Muito lindo. Todos os pijaminhas da Olivia são da H&M. E eu gosto demais da qualidade, das cores, os modelinhos. E a Olivia fica muito de pijaminha. Agora que já esfriou, eu deixo ela muito o dia todo de pijaminha, às vezes. Porque é confortável, ela pode andar a casa toda, sujar. Amei as cores. E são lindos. Olha esses laços. Meu amor. Oi. Você tá ajudando a mamãe? A Olivia tá me ajudando a organizar algumas coisas aqui. Tem algumas baguncinhas espalhadas pelo nosso quarto. Aqui eu tenho malas. Isso aqui são bolsas. Tudo que eu vou levar pra doação. Esses sacos aqui. Tô dando um limpa, porque tem muita coisa que a gente não tá usando. E fica ocupando espaço. Então eu não gosto. Pelo menos umas duas vezes no ano eu faço uma geral aqui em casa. Eu dou um limpa e levo tudo pra doação. E aí eu vou finalizar esse vídeo aqui pra eu começar um novo vídeo mostrando lá o lugar onde a gente leva as roupas, calçados, tudo pra doar. Tem lojas aqui também de usados que você pode levar móveis. Tudo que você não quiser, você leva pra lá. E aí eles vendem bem baratinho e esse dinheiro da loja, eles ajudam pessoas também. Então é super legal esse esquema de lojas de usados aqui na Holanda. É super organizado também. E eu espero muito que vocês tenham gostado do nosso vídeo. E se você chegou através desse vídeo, se inscreva aqui no canal pra acompanhar tudo. E lá no Instagram também, porque eu tô lá todos os dias com a Olivia, o Micos, mostrando o nosso dia a dia. Um beijo e nos vemos em breve. Tchau, tchau! Tchau, gente!